Fala galera, aqui é o Balta e aqui é o Fih. Galera, eu tinha soltado dois dias atrás essa imagem com um passe militar e um diário do lado que a gente levantou as teorias e até trouxe o vídeo para o canal. Se você não viu, recomendo que você veja lá para você estar entendendo melhor, né? A gente ficou sem saber se era passe militar, se era passe militar para todo mundo, se era um cartão de acesso, né? Mas beleza, a gente levantou umas teorias, mas do lado tinha um diário, um CIR que a gente não sabia nada do que seria, né? Eu até levantei a hipótese que seria como se fosse uma revista para a gente ganhar experiência. Em alguma área nova, né? A gente não tinha realmente ideia, né? Mas agora há pouco, galera, ela soltou lá no Facebook oficial dela um post com essa imagem de um cara na fogueira E ela colocou uma pequena história aqui que revelou o que seria aquele diário, né? O diário, galera, é de Carlos Hood e que fala que se sabe muito pouco sobre Carlos Hood, né? Ele realmente é um mistério, né? Quem que seria esse cara, né? O cara, o cara meio, eu sei lá, né? Ele nem parece estar no Apocalipse Zumbi, ele está tranquilão com a fogueira ali, né? Lá de fora. A galera fala que o mais provável é que ele veio de alguma das cidades orientais, tá? Ele estava lá e veio para cá. E fala também, galera, que ele pode ser um dos refugiados da segunda onda, né? E geralmente ele usa o caminho das divisões militares, né? Pelo que eu entendi essa parte, né? Ele estava lá no canto dele, né? Aconteceu a bagunça toda, Apocalipse Zumbi, né? E o cara tentou sobreviver e ele foi ali pelos caminhos militares, né? Pelos bancos militares, né? Não naqueles bancos ali nossos, né? Mas ele passeou pelo mundo aí, pelas divisões militares abandonadas, ou que tinha gente, né? E foi a melhor forma dele sobreviver. Logicamente, né? Se você quer sobreviver, é melhor você sobreviver na parada militar que tem arma e tudo mais, né? Mas tem que ter cuidado com os zumbis militares, que eles são cabulosos. E falou que está fazendo seu caminho até a parede. Eu não entendi com essa parede se é o Setor 7, né? Aquele paredão do Setor 7. Essa é a que realmente eu fiquei sem saber o que eles quisem dizer. Mas eu acredito que seja isso. E aqui fala, galera, que o Carlos escreveu num folheto sobre si mesmo, né? Com uma tradução que ficou meio diferente, né? Parece que ele escreveu um diário, né? Na mão ali parece mais um caderno e na foto era um diário, né? Então, ele precisou realmente um diário sobre ele, sobre a viagem dele, sobre a forma que ele sobreviveu, né? O cara não foi lá, o cara devia estar sozinho e nada pra fazer. E ele falou assim, ah, vou escrever como que sobrevive, né? Pra quem estiver começando nessa jornada da sobrevivência, né? Nesse mundo apocalíptico, saber o que vai acontecer se caso ele morra e alguém pegar o diário. E só para ele estar assim, 15 dias ou guia breve eficaz para sobreviventes, né? Então, nesse ponto ali, galera, parece que seria um diário, né? Que duraria 15 dias com guias pra gente sobreviver, né? Isso dentro do jogo, acredito que seja isso. Eu não sei se vai ser realmente passe militar, né? Porque o passe militar é mais de 15 dias, né? Ou então, além de ter o passe militar, ainda vai ter esse guia pra sobreviventes, né? Talvez seja um guia de 15 dias com missões que a gente deve fazer nesse mundo aí, né? Pode ser bem provável que seja isso, né? Então, além de a gente ter o passe militar, a gente vai ter o diário de Carlos Rudi, né? Que ele vai dar umas dicas aí sobre sobreviventes. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, galera que fala que não se sabe muito sobre ele, né? Somente alguns soldados do bunker que mencionam Carlos Rudi em seus relatórios, né? Ou seja, Carlos Rudi estava passando ali pelas instalações militares, né? Alguns soldados viu, mencionou sobre ele, né? Então, é mais ou menos o que está no relatório desses militares que a gente sabe sobre Carlos Rudi, né? Então, parece que esses soldados, eles estavam aí numa armadilha do bunker, né? E o Carlos Rudi foi lá e ajudou eles a sair com o seu guia, né? Então, é um tipo de armadilha no bunker que o soldado estava, né? E o guia dele de sobrevivente conseguiu tirar ele dessas armadilhas. E aqui também acaba falando que é uma cópia para três e que ajudaria eles a sobreviver. Então, galera, essa tradução do Facebook, ela fica assim meio... Meio sei lá, né? Mas o que eu entendi, galera, que pode ser que a gente vá ganhar esse diário dele, tá? Que provavelmente vai ser em três partes e vai durar 15 dias com missões para a gente sobreviver. Eu não sei se vai sobreviver nesse ambiente que a gente já tem ou se vai sobreviver num novo andar do bunker, né? Porque aqui cita uma armadilha do bunker, né? E no momento o bunker não tem uma armadilha, né? Apesar que o bunker em geral já é uma armadilha, né? Porque o cara que vai entrar lá cheio de zumbi, o cara é muito louco, né? Mas o cara entra para pegar suprimentos militares, né? Que a gente faz num bunker para ter acesso a tantas caixas dos andares quanto a caixa do primeiro andar lá, que é muito top, né? Então a gente entra nessa armadilha cheio de zumbi para pegar suprimentos, né? Então, galera, só resta esperar se eles estão soltando isso em forma de história, né? Porque isso aqui foi uma forma de história. Eu acho muito legal quando eles fazem isso. Mas provavelmente vai ser soltado alguma coisa no jogo, né? Então a galera que é uma armadilha interior, a gente não sabe se a gente vai ter o passe militar e o diário dele, né? A gente já sabe que o passe militar é um passe que a gente compra quando a gente está começando o jogo, né? Parece que está 32 reais alguma coisa, mas algumas pessoas relatou que comprou por 16 reais, a não sei qual o preço atual. Então não sabemos se o passe militar vai ficar desse jeito ou se ele vai ser para todos. Se for para todos, provavelmente vai ser comprado, tá? Mas provavelmente a gente vai ter esse diário. Eu acredito que esse diário seja gratuito para todos, tá? Eu não sei. Talvez eles viam que o passe militar fez sucesso, né? A galera quis. Eles devem estar tentando incrementar uma forma gratuita para todos de ter um pequeno passe militar de 15 dias dividido em três partes, feito por Carlos Ruiz, para a gente completar missões e provavelmente ganhar alguma coisa, tá, galera? Essa parte é a teoria minha. Não sei se vai ser isso mesmo, né? Eles realmente colocaram essa parte em história e não falaram o que seria no jogo para nós, tá? Mas deixem nos comentários qual que é a sua teoria, o que vai ser. Mas eu achei muito top essa historinha aí no jogo aí, né? Eu quero esse diário aí, né? Eu quero esse diário. Tomara que seja de boa para pegar ele, né? Então, galera, obrigado a ter visto o vídeo. Eu sou o Balto e até a próxima. Fui!